Equipes do Corpo de Bombeiros vieram para a Rua Cis Brasil, no bairro Vila Isabel, em Pato Branco, por volta das 16h40 de domingo. O incêndio era numa residência mista. Então nós deslocamos aqui, próximo até o quartel, deslocamos rapidamente, mas a casa já estava tomada pelo fogo, né? Uma casa mista, né? A primeira coisa que nós fizemos foi proteger a casa do lado aqui, né? Que a senhora estava bem preocupada e nós já armamos uma linha para proteger do lado. Enquanto começamos a combater o incêndio pelas laterais, até deslocar mais uma guarnição do nosso posto Alvorada, né? Trabalhamos com três ABTs aqui, né? E agora estamos fazendo um rescaldo. Conseguimos combater a parte principal, salvar pouca coisa da casa, né? Era madeira, né? Foi quase toda consumida. A polícia militar também esteve no local do incêndio para as devidas providências. A presença de eletricistas também foi indispensável. O local de incêndio, assim, quando acontece, a primeira coisa é chegar e desenergizar o ramal do cliente, né? O ramal que a Coppel fornece para o padrão. E depois disso, desenergizado, aí não tem mais perigo nenhum. E neste caso aqui, alguma outra residência comprometida também? Ficou comprometido por causa que como pegou fogo dentro da instalação do padrão, daí comprometeu, acabou abrindo a chave de proteção no transformador. Daí agora a gente desenergizou aqui, vai recolher os medidores, né? O cliente vai ter que padronizar e daí vai ligar lá para não afetar mais ninguém. Só vai ficar o cliente queimou a casa aí sem luz. Nesta casa moravam mais de dez pessoas. São trabalhadores de várias regiões do país que atuam na manutenção das rodovias do sudoeste. Tiago é um deles. Debaixo do porão, assistindo filme, minha Netflix, tudo. Quando eu fui ver, tropéia em cima, a turma apagando fogo, vidro quebrando. Daí a hora que eu saí, não dou nem tempo de voltar para trás e pegar minhas coisas, resgatar meu celular, meus documentos, que o fogo se alastrou tudo. Em menos de três, quatro minutos, a casa incendiou tudo. Você me falou que tinha queda de energia? Peda de energia. Faz tempo já que nós falamos para o responsável vir arrumar as instalações, que sempre caía. Era aqui, eram duas energias. É aqui e o do lado de baixo. E as turmas não sei o que fizeram, o que gambiar fizeram. E instalação velha, casa velha, infelizmente, fazer o quê? Graças a Deus todo mundo saiu com vida. Ninguém se feriu, só perdemos nossos pertences só. E agora eu fico pensando, imagina se fosse essa noite. Nós já temos morrido tudo. O responsável pela empresa que contratou os trabalhadores afirmou que ninguém ficará desamparado. Todo o suporte necessário eles terão. A gente vai prestar todo o suporte para eles em questão de, primeiro, fazer um levantamento do que foi queimado ali, como documentos, celulares, roupa, fazer um levantamento. O técnico de segurança nosso já está vindo para o local aqui para fazer esse levantamento. A gente já vai direcionar eles para o hotel aqui da cidade, que nós temos o convênio. Eles vão ficar alojados ali de imediato. A gente vai estar tomando as medidas possíveis para fazer a questão de documentação e ver cada um para dar o suporte e apoio que eles precisam. Uma residência que as chamas se espalharam rapidamente, consumiu toda a estrutura superior, muita fumaça. Os profissionais do Corpo de Bombeiros utilizam equipamentos especiais para cada trabalho específico. Em questão agora, o incêndio, entre tantos aparatos, o cilindro de ar respirável. Sem esse equipamento é impossível entrar? Não, esse aqui é o nosso oxigênio. Sem ele a gente não pode entrar. É protocolo de segurança. Quantos desses já hoje? Esse eu acho que é o nosso quinto. E esse é o nosso terceiro reserva. E acabando esse daqui, acabou tudo? A gente vai ter que abastecer mais no quartel. Existe uma hipótese para esse incêndio. Só a perícia pode confirmar.